Fala galera, aqui é o Dudu, a meta de likes, mostrando a minha casa, a meta de likes é 5 mil, se vocês não conseguirem tudo bem, mas deixa o like, se inscreve no canal, eu vou mostrar minha casa nova, tipo, aqui é o meu quarto, com a minha tv, tava vendo o meu vídeo, um vídeo, e aqui é tudo aqui ó, minha cômoda, tudo mais, e agora eu vou mostrar a minha casa. Tipo aqui, tipo aqui, você não vê, já tá muito, tipo aqui, tipo aqui, é a carta da visita, se vocês quiserem, vem aqui, vai ter espaço, aqui é o quarto da visita, vocês não sabem, claro que vocês não sabem, é porque, como está, vocês não vão ver agora, e, aqui ó, Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, o meu, meu arrual, ó, diz aí ó, qual é o teu nome, o nome dela é Yoko, a árvore de natal, tão vendo? A árvore de natal, aí, e aí, e aí, aqui ó, a cozinha, tudo demais, uma pia, geladeira, tanto, tanta, muita coisa, aí agora, isso aqui tá mais escuro, porque ela tá sempre, é muita pegada, tipo, aqui já tá quase natal, Vocês devem saber, ó, mostrar, eu acho que minha cachorra vai levantar, mas ela não vai, ela não vai levantar, nem Yoko, tu não vai levantar, então, eu vou mostrar, Vamos ver, como é que é muito demorado aqui, decorado nos Estados Unidos, tipo, olha, olha ali, Tão vendo? Acho que não, né? Tá vendo ali? Olha? Gente, Aqui, ó, não é muito decorado isso? Olha, Olha isso, gente! Tão vendo? Isso aqui tá meio apagado, mas, é porque já tá de noite, então, as coisas são mais, ó, é muito decorado, os Estados Unidos, assim, então, Se vocês vieram me botar aqui, vão se impressionar com isso, galera, Aqui é muito bonito, eu acho que tudo, é uma decora só menor, meu Deus, deixa eu botar aqui, aqui é um botinho, tem um pote ali atrás, também, que eu não vou mostrar no vídeo, porque no próximo vídeo eu mostro, Tá muito frio, tá muito frio, não pode se reconhecer porque não tenho aplicativo, então, galera, é assim, eu vou estar mostrando pra vocês, agora, é o pote, aqui é o meu pai, Tá louco, tá? E... Bem aqui, a minha mãe Dói pra galera? Eu preciso dar um beijo pra vocês, e aí eu, Olha que louco, Você está gravando num vídeo, Você está falecendo nesse vídeo, Eu vou mostrar mais coisas pra vocês, ali, Ali é a minha mãe, Gente, Olha, deixa eu mostrar pra vocês, Outra coisa, Aqui, é o meu quarto, Gente, Tenho cuidado, Se vocês vieram morar, Aqui nos Estados Unidos, Aqui, Que vocês vieram morar nos Estados Unidos, Trazem o seu cachorro, Aqui, galera, Trazem o seu cachorro, tá? Porque aqui, Todo mundo é um cachorro, Então, Mas olha só isso daqui, Que a minha cama faz, Estão vendo? Minha cama? Acho que não, né? Estão vendo? Estão vendo? Minha cama? Agora, Olha o que que ela acontece, Você come? Sabe o que que ela faz? Ó, Estão conseguindo ver? Mas, Olha aqui, Estão vendo? Galera, Eu já vou acabar o vídeo, Porque é bem, Curtir a minha casa, Mas, Eu vou mostrar ainda mais a garagem, Ó, Olha como ficou, Estão vendo? Acho que sim, Se não tiverem vendo, Vou apagar a gente, Aqui, É o meu banheiro, Entendeu? Ó, Meu banheiro, Uma banheira, Uma privada, Claro que tem que ter, Ninguém fica sem privada, E, Deixa eu mostrar também, Para vocês, Galera, Aqui é o outro banheiro, Ó, Aqui é o outro banheiro, Banhinha também, E, Vamos mostrar mais coisas, Aqui é o traço da minha cachorra, Aqui é a lavanderia, Para perceber, E aqui, A minha garagem, Tipo, Eu tenho mais bicicleta, E eu vou ficar, E que está muito frio, Tá, Galera? Beijo, Tchau, Até o próximo vídeo, Fui!